Eu só quero amar Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te quero bem Eu vou pedir pra você ficar Borra Jona TV Atenção para unas Quem tá com os amigos tira o pé do chão E tira, 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 vai A semana inteira Fiquei te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não pense em dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Te dou o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero Pois nossos amigos Gente, a cada show do Circuito Musical Me torna o mais fã dessa banda Foi o Azona TV, hoje está no Bar do Conqueiro Em Barauna Circuito Musical, boa pedida TT Pensou Meu amigo Marquinhos Carreira Hoje eu gostei mais ainda do repertório Porque as músicas foram selecionadas E eu percebo que o povo canta mais e mais Então o Circuito está cada vez mais vivo, não é isso? Lógico, vivo na alma No coração da galera linda Barauna não decepciona nunca Sempre que o Circuito Musical Vem, volta aqui A galera canta as nossas canções E hoje foi maravilhoso Show de bola, viu Raíssa? Lindo, 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 lindo Como sempre, olha, eu acho que depois do Circuito Vim A Terrinha de Mossoró e na região mais vezes Eu acho que aquele projeto nosso agora a gente vai colocar em prática Não é possível, né? Agora vai, agora vai Agora vai, vai ser o nome do projeto também Marquinhos, tudo jóia? Como é que vai? Estou vendo só o público xixado aí de vocês dois Sem saber do nada o que é que vocês estão tramando aí Olha, nós estamos tramando coisa boa Pode ter certeza disso Quero parabenizar você pela canção que você cantou De autoria do poeta Marcos Vinícius Lá de Caigó A música Apenas a Fumaça Eu sou fã incondicional dessa música E quando... Eu vou até contar uma particularidade A banda Forró dos Três e Mossoró Elas uma vez chegaram pra gente Aí os meninos Seleciona algumas músicas pra gente tocar no repertório Eu digo, olha, entre elas Eu sou fã de Apenas a Fumaça E colocaram lá E você já ouviu uma vez, né? Essa canção, não só essa canção do Marcos Vinícius Como o baile Como o Perfume das Flores Ah, você está conferindo o Marquinhos, rapaz Vai embora a minha Há inclusive uma curiosidade Porque todo mundo pensa que todas as músicas que tem Marquinhos São minhas, né? Mas deixa eu pensar, né? Deixa eu pensar, né? Mas olha, mas ficou muito bacana E é interessante Que a gente percebe aqui As gerações mais antigas Elas curtem o circuito E passam a ser referência pras novas Que vêm aqui E vê a pessoa cantando de lado E dizem, peraí, essa música é bonita mesmo? Ah, e passa pro telefone E passa a curtir Então, né? O circuito, como eu disse Cada vez mais vivo, né? É porque na verdade, assim Você falou assim Que até se surpreendeu com o novo repertório O circuito, a gente sempre prepara Fica com a carta na manga Pra jogar na hora certa A gente estava discutindo justamente isso hoje Dessa continuidade desse nosso trabalho Em mostrar mais coisas do circuito musical Porque nós temos uma turnê Que estreou em maio E ela se estende até o final do ano Mas mesmo assim Até chegar ao final do ano Nós já vamos dar cara Do que vai chegar pro ano que vem Então, por isso que a gente vai enxatar De vez em quando Algumas novidades É isso aí Doutor, será que aquela ideia Pro ano que vem Não poderia funcionar Aquela do violão? Mas você disse que não dava Pra pegar tantas músicas no violão Mas você dá umas cacetadas aí, né? É, de vez em quando A gente tenta, né? Eu mesmo toco assim de vez em quando Porque eu sou muito envergonhada Em relação a tocar um instrumento Eu, em casa Eu fico em casa Pegando músicas pela internet Eu fico treinando Me olhando no espelho E tocando violão Pra me ver como é que eu fico Tocando violão e cantando Mas eu gosto muito Eu gosto demais E ajuda bastante Às vezes eu tô em Natal O pessoal Tem aquela música que você quer cantar Qual é o tom que você quer cantar? Eu vou lá Distrito Legal Juntamente também com Carreira Teve um dia desse aí Lá em casa E a gente organizou direitinho Na carreira Sim E vai lá nessa coisa bem interessante Porque antes mesmo da volta A gente já sabia que a gente ia voltar E tinha um trabalho e tal Eu já tinha comentado com Terezinha Que eu ia precisar De um momento desse No show Eu já tinha comentado Muito, muito tempo Ela com E com certeza Não tá quando tô deixando Ela cortar mais o cabelo Pra o cabelo dela ficar maior Isso que eu acho Que vai ficar interessante Terezinha Você Puxar uma música no violão Acho que vai ficar muito charmoso Agora eu descobri O que é que vocês estão fazendo A nossa conversa nunca termina O Paulo Zona TV Tá aqui no Bado Coqueiro Em Baraúna Algo declarar ainda Professor Roselos Amantes do Bom Forró? Alguma declaração? Algo ainda Ou o nosso projeto Em breve, breve, breve Vai ser uma coisa muito legal Tem que sair do papel Circuito musical Privilégio Né? Vai ser lido Ou então Ou então vai Como é que eu falei no início? Agora vai Agora vai Aqui no CT Tudo de bom Circuito musical Vamos lá curtir Como eu curti novamente As músicas que eles cantaram Tipo Apenas a fumaça Teve Teve sozinha Teve também Carícias Teve E muito mais E a paz que é você É circuito, a energia Vamos embora De repente você falou Que não queria mais o meu amor E partindo E partindo me abandonou Me deixando sozinha E fiquei sem compreender Por que você ajuda assim Pois sim Tudo que havia em mim Oferecia você Eu te vejo em mim Eu te dei o meu amor Carinho e muito mais Eu enfrentava qualquer coisa Só pra te ver em paz E sorrindo te dizia Que te amava e te queria Só pra mim Pra ser sincero Eu sem você Nunca ligo E procurava em outros braços Encontrar um novo amor E matando os meus desejos Teus apagos e teus beijos Você me deixou Eu te dei o meu amor Carinho e muito mais Eu enfrentava qualquer coisa Só pra te ver em paz E sorrindo te dizia Que te amava e te queria Só pra mim Pra ser sincero Eu sem você Nunca ligo E procurava em outros braços Encontrar um novo amor E matando os meus desejos Teus apagos e teus beijos Você me deixou Porroazão na TV Aí eu sou garro É grande amigo O beijão todo especial Ximeg Pepe do pocão Pepe do pocão Pepe do pocão Pocão Pepe do pocão Pepe do pocão Ximeg 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 Sucesso Nosso primeiro DVD Que coisa boa Veja a galera De nosso aroque curte O porroazão na TV Ei Coisa boa No teu rosto eu vejo A minha inspiração O teu corpo te sinto Transbordando emoção Oh não, oh não Olho as estrelas Vejo o nosso amor brilhar Me desejo tanto Não consigo explicar Esse amor tão forte Luz do meu amanhecer Meu anjo do amor Me ajude a viver Não vivo ilusões Não quero sofrer Tristeza jamais Mas não vou aguentar Ficar tão distante De você Meu amor Cuida de mim Uma chama de carícias Pra toda a galera Que está em casa Assistindo Acompanhando O porroazão na TV Beijo menino Ximeg Ximeg Só nós dois Só nós dois Não desejo Vem amor Nos teus braços Quero mesmo Me jogar Na delícia do prazer Eu quero me entregar Pra você Por inteira Viajar Nos teus carinhos Ele irá com você Deslizar Nesse teu corpo lindo Sentir você Amar você É demais Viajar Nos teus carinhos Delirar Com você Deslizar Deslizar Nesse teu corpo lindo Sentir você Amar você É demais 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 Amar você É demais É demais É demais É demais Se você O porroazão na TV Sucesso Eu entendo de amor, também já senti dor Sou apaixonado, alucinado, eu sou cantor Sou pião, seu coração, a luz de um lampião Ilumina o meu sertão Sou a cor de uma paixão, o medo da solidão O desejo que se transforma em tesão Sou apaixonado, alucinado, sou canzão Não sou vinho e nem sou água Sou poeta de muitas palavras Eu posso ser fogo Ou apenas a fumaça Eu entendo de amor, também já senti dor Sou apaixonado, alucinado, eu sou cantor Sou pião, seu coração, a luz de um lampião Ilumina o meu sertão Sou a cor de uma paixão, o medo da solidão O desejo que se transforma em tesão Eu sou apaixonado Vai circuito, vai Vai circuito, vai Nerdinho Olha o passinho no circuito Não sou rio e nem sou água Sou poeta de muitas palavras Eu posso ser fogo Eu entendo de amor, também já senti dor Sou apaixonado, alucinado, sou cantor Sou pião, seu coração, a luz de um lampião Ilumina o meu sertão A cor de uma paixão, o medo da solidão O desejo que se transforma em tesão Sou apaixonado, alucinado, sou Alucinado, alucinado, sou i não Eu estou apaixonado, amen